E aí rapaziada, Mianor do Halo nativo, Elin, campeonatinho de dupla se iniciando agora, Junior Big ao fundo tá fazendo uma filmagem também. A parada é a seguinte, ó, o Mianor tá com a pipiã, pipiã não, flecha marrom, Elin na verdinha, contra os dois amigos ali. Galera, eu preciso que os dois ataquem, hein? Elin passou uma, passou a outra, cortou os dois. Rapaziada, é o seguinte, um a zero e é melhor de dois, quem fizer dois pontos primeiro, trocaram de lata, rapaziada, lado de caminhar no ar, Elin. Agora é dois, p***. Flechinha verde, Elin, raia colorida, né? Verde, amarelo e preto, a menor, contra os dois pipiã. Valeu. Só necessito que as duas equipes ataquem, só isso. Só isso. O Elin passou uma. Ó, tá atacando aqui. Ih, cara. O Mianor estancou, ficou só o Elin contra o moleque aqui. Cortou o Elin. Cortou. Pô, o Mianor estancou no dedo, rapaziada, mas mesmo assim passamos. Boa, boa. Caiu? Ah, que o Elin cortou, o Elin caiu em cima. O Elin não, o Mianor estancou, o Elin passou por meio. Faz parte, boa, Elin. Tirar o Alin, não. Não foi, uma foi, Alin. Descarreguei a linha. A linha só bateu. Fiba pra ele botar de novo. Alin, taca junto, pô. Aí, daqui a pouco o fechamento, ele vai pegar aí. Só pra nos filizar aqui. Já tá jogando pra cá. Já foi, foi ou não? Boa, Rafa. Vai deixar no alto aí, troca de lado? Não, calma. A medida de que os dois... Baseada. Rafinha e Anão na mesma pipa. Espera, deixa que eu vou. Larga, Linho. Boa, não? Não vou, não, pô. Ah, não, voou, vou. Fiquei contra dois. Não, não, já estei. Ah, estampou. Não, não, já estei. Ah, estampou. Verde e rosa. Minha e Anão também é verde e rosa. Raia versus pipa. Ventinho secou legal, hein? Segura um pouco, mas segura um pouco. Ah, não, segura embaixo. Porque o vento agora começou a subir aqui e eu não tô conseguindo ver a pedra no sol, não. Tá virando, tá virando pra descer. Tá marcando o tempo, ele é um minuto só. Passou por baixo. Passou por baixo. Passou por baixo. E aí rapaziada, menor é a linha aí, mais um round já é outro duelo. Boa, Elin! Acertou uma largadinha pra cima, Elin, aqui no azul. Calma, menor, calma. Deixa o teu mais na frente mesmo, assim tá bom. Um mais longe, um mais pertinho. Ó, vem ele, vai fazer o mesmo cruze. Calma, menor. Faz o teu, Elin, faz o teu. Sobe, menor, junta, junta, junta. Junta, menor, junta. Vai, vai, vai. Isso, menor! Boa, mulher! O Elin tomou e o menor puxou, pô. E passou bonito mesmo. O Elin tomou, né? Elin tomou. Que laço, hein, menor. Te falei que tem que juntar, pô. Colou, a gente tem que juntar. Boa, menor. Aí, ó. É o cabra da besta. Primeiro campeonato aí do menor. Menor e Elin. Não tem jeito. É a camisa do Pipa Combate aí, rapaziada. Nossa camisa nova aí. Pô, pegou logo o maior modelo, né, Rafa? Pô, pegou logo o maior modelo, né, Rafa? Pegou logo o maior modelo, né? Maior modelo é o do Junior, mas mesmo assim, né? Ficou ainda justo. Só agora acho que vai atrapalhar um pouquinho, rapaziada. Não tem jeito. Se tiver ok, show. Se o adversário tá do outro lado, mano. Show! Valeu! Laranja menor. Verde Elinho. Deixa menor. Na mão aqui, ó. Pra mão dele, pra pipa dele. Ei! Bateu no chão uma ali? Uma bateu no chão. Pega aqui, pega, pega Elinho. Já tá vendo. Olha Elinho, ó. Que isso, moleque! E largada pra mão? Que louco, cruzaço! Cruzaço! Cruzaço, hein? Valeu, valeu! Esse é o de bairro, rapaziada. Largada pra mão. Largadinha pra mão, sei lá do que Samana. Boa! Entende? Essa daí foi o que eu fiz contigo naquele dia que eu ganhei no Floresta, hein? Mesmo lá. É, tu pode olhar aí. Vamos botar os dois aí, ó. Arranca aqui pra mão. Vou até arrepiar, Pito. Sério mesmo aqui? Valeu, rapaziada. Verde do Elinho. A do menor é a laranja. Versus a rosa e a preta. Ventinho agora, mano. Deu uma melhorada aqui. O vento não tava bacana, não. Dá pra ver a linha dele ali. Tá. Menor, ataca também. Chorou as duas. As duas, as duas. Foi as duas. Sai, 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 menor. Isso. Foi os dois. Vai lá embaixo, menor. Tá valendo. Rancão pra cima. Rancão não. Ele vai te dar pé de fundo. Ihhh, valeu! Foi que tu acho, né? Calma, puxar aqui na próxima. Calma na cabeça. Agora vai, agora vai. Desiste não, menor. Desiste não. Menor, só cuidado que eu não tô ficando. O pessoal lá não vai muito na cabeça. Passou, passou, passou. Passa, 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 menor. Não desiste não, desiste não. Não, não, não. Mira acabar. Puxa. Ê, moleque! Boa! O carro cruzou muito, cruzão, mano. Cruzão. Vento girou, meu irmão. Menor rapor. Segundo round, rapaziada, agora vai ser um pouquinho ruim de filmar que o sol agora tá na direção do vento. Vamos ver o que vai dar isso aí. Essa de cima tá do lado. Tá querendo dar pé de pano. Ih, ali. Boa, moleque! Que puxão, velho. Calma, menor. Calma, agora vocês estão sob controle. Deixa a rosa cair. Que caramba. Lá, galinha, menor. Pega, 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 menor. Que isso, moleque! Que puxão! Maçou. Pô! Levou as duas ali. Dois puxão, né? É, menor. Calma aí, menor. Bata pra cá, menor. Enroscou aqui, ó. Dois puxão. Primeiro campeonato dos moleques já tá no final, rapaziada. Não tem jeito! Quem diria, rapaz? Quem diria, eu, Brani, na... Quem diria, rapaz? Tu acreditava? Olha lá. Não. A mulher cabe. Tinha esperança que os moleques são cabra da peste, né? Não. Mas um negócio importante aqui, rapaziada, ó. Tem um poder aqui. Sensacional. Segredo nosso. Detalhe, hein. Muita gente fica com esse mimimi de linha, né, Brani? Não mude muito, não. Não tem muito essas paradas, não. Mas aí, ó. Eu também, hein. É cruz, é braço. A linha vai ajudar. Hein, bros? Quem diria que teu sobrinho ia chegar longe assim, hein, Brani? Tu imaginava? Pô, o menor representou. Eu tava torcendo por ele, que eu... O Brani falou que tá até emocionado. Ele tava chorando lá no carro. Tava mesmo? Tá, emocionado. Caraca. O anão falou que eu tava torcendo por ele, hein. É, tu pode levantar o troféu junto com ele. Tu tá forte pra levantar o troféu. É, ó. É deixar o Pugino ali que tá mais forte. É melhor, né? Melhor, né? Se for minitroféu, anão, levanta. Rapaziada, sabe por que o Rafinha perdeu? Não. Que tinha que ter dois anões e o Rafinha, que aí dava uma dupla. É isso, anão. Boa, anão. É isso, pô. Aí, rapaziada. Pipa que tá na final contra os moleques aí, ó. Aí, ó. Impossivelmente é uma Wandazinha aí, ó. Rapaziada, tá usando muito Komi Hata e Wanda nesse campeonato. Só maluco fera nessas pipinhas. Não tem jeito. Meu, rapaziada. Sol novamente vai atrapalhar. Infelizmente, mano. Não vai ter jeito. Os caras mandaram um pouco mais de linha. Tão uma lá no fundo. E o Menói ali tá um pouco mais próximo nessa. Ah, tá vindo aqui na cabeça aí, ó. Ih, a outra. A outra vai pegar o Menói. Passou, passou. Ih, estourou a tua raia. Calma, calma, mano. Não puxa, não faça ela não, pô. Não faça ela não que é pior. Não faça ela não. Ela não vai estourar macia. Ó o Damiato. Agora tem. Foi, foi. Calma que ele tá ferrando. As duas, as duas. Uma levou. Caraca, mano. Cortou, velho. Levou uma. E a outra passou. Foi difícil. Mas tem mais uma chance ainda. Tem mais uma chance. Valeu, tá certo vocês? Tá, muito certo. Valeu, rapaziada. Valeu. Agora é crucial. São duas laranjas ali, rapaziada. Duas pipa laranja. Duas pipa laranja. É linha rosa. Marrom do Menói. Marrom do Menói. Cabreste, Menói. Ih, caramba. Abraixa a linha menor. Baixa tudo, baixa tudo, menor. Já lepou. Boa, Elin. Falta uma, falta uma. Boa, Elin. Agora ferrou, rapaziada. É ruim que a gente vê, hein? Tão raia cheio de pressão. Foi os dois, os dois. Foi os dois, os dois. Os dois. Foi 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 os dois. O que é o amigo que fez a brincadeira, né? Felipe, FP. Felipe, FP que convidou a gente, ó. Ganha o que é o segundo lugar? Segundo lugar, dois troféus. Representativo do troféu, não tem jeito. Tem ele, né? E mais 80 pipas? É! Vai filmar ele aqui, ou não, FP? Bingo! Bingo! Que sensacional! Tem caneco! Não vai contar agora! Não, mas é a primeira vez do Mea Norte disputando campeonato, é aquele lá, ó. Hélio Ricardo. Junto, a rapaziada pediu. Primeira vez que o Anão disputa. Felicidade, já pode começar? Só não sabe, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Pode. O que você quer? O que você quer? O que o Anão tá fazendo? Privilégio, rapaziada. Olha que o sol não pega. É privilégio, gente. Olha lá. É, ganho de ser... O solzinho talvez atrapalhe um pouquinho. Mas quiser que eu encontre o banco ali pra tua? Rapaziada, já vai deixar no comentário... Olha a cor do pão que eu te fez. Olha a cor do pão. Entendi. Nossa! E vou te falar, hein, eu já comi já uns seis. Só a nata da pipa aqui, só a rapaziada. Só a galera que lutou o campeonato, Rafinha. Solta muito, solta muito a galera aqui. E eu não disputei, falar nisso... O Breninho só não disputou porque ele iria pra São Paulo. Acabou com o tempo previsto, acabou ficando mais uns tempos. Fiquei, fiquei mais um tempo. Mas ele veio torcer pra mim. Ele deu a vaga. Mas vim... É. Pô, calma aí. Vim torcer pra mais meninos. Quantas pipa dessa dá? Caraca! Essa é a combinação tradicional? É. De 45. Se a minha pipa tem 45, a do Breno... Caraca, velho. Elin, lança uma aí. Os moleque tão lançando, ó. Acabou a brincadeira, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, filho. Se tu conseguir jogar pro lado aqui, é melhor. Já tá vindo. Caraca de novo. Ataca a Bralinha aí, ó. Pega ela. Ih. Nossa. Tá na linha, tá na... Cortou ela. É, he, he. Voltei a vida. É por isso que eu não disputo, rapaz. Ih, rapaz. Tu não inverti, dona, não. Lá, 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 ó. Aí, Pipinha vai te batendo na tua linha aí, ó. Aí, pegou. Ih. O que aconteceu? Solta na rabiola, Breno. Entra na linha também. Saiu, saiu. Já deu uma decepada, hein, rapaz. É, decepou ali. Já deu uma decepada, só pra mostrar. Só pra mostrar, filho. Tá ruim pra vocês, hein. Ih, rapaz. Aqui, os caras... Então, ó. Ó, ó. Ah, agora em cima pegou. Dá uma largada pra... Caraca! A! O que? O que é isso? Que é isso, rapaz? O que? Ó, ó. Fico cheio de doença, acho que a delícia. Vocês estão correndo do pagode, pô? é o pior do mundo mané só dando vivo azuis tem um em cima de tubo né duas na verdade já foi ela já foi outra agora tu tomou agora cortou quatro 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 a hora para tu isso é muita coisa fora o baile só primeiro dia tá rapaziada rapaziada estreia no camisa nova tá rapaziada aí a minha camisa é o menor do ela mano ela é linda e charles brum mas é para rapaziada do barro é o verdadeiro barro mesmo pisou ao furo que fica não tem jeito para sair do do sol e pegou não saiu e o senhor aqui olha aí e aí entra esse estaleiro aí bronze tem uma voada ali e boa e a partir de que quer que é isso eu não é você encabreixo também né por causa do bonito é corte a parou a carreira e o cara cortou a peito É, trouxe, pô. Do lado, lá atrás. Tem alguém puxando ali? É a linha do anão. Já foi, já saiu. Essa vai ter que levar pra... Xeperinha ali. A parede aí, rapaziada. Eu acho que tu cortou e aparou, tá? Não foi só aparou, não. Não foi só aparou, não. Puta, que linha bem, mano. Tem jeito. Bota lá, a gente bota lá. Melhor, né, Bruno? Já foi, já, verdinho, já. Então grita. Não, não foi pra tu. Ó o Bronço atacando aqui. Só cuidado que essa veloz é do Júnior, tá? A veloz é do Júnior. Ih, aqui, vou te pegar, Bronço. Toma! Já foi direto pro cemitério, Bronço. Ih! Ih! É o cachorro! É o cachorro! Na nariz de cachorro, combateiro aí, né, rapaziada? É branquinho, é branquinho aí, Bronço. Aí tem, aí tem, aí tem, aí tem, Bronço. Ih, Charlie, ih! Ó o trabalho! O cachorro, brosso! O cachorro caiu. Caiu, é, aí sim. Mas fez um... Boa, deu pra fazer o trabalho aí, né, rapaziada? Só no... Só no... Só no... Aquele largar de cachorro. Ih! Dá pra pegar tranquilo, Júnior. Aí, desce nesse peão aí, Júnior. A veloz do Júnior descendo. Ó, ó, ó. Já foi! Eles tão comendo, eles tão comendo. Tá em cima da linha do cara, ó. Tá soltando com linha podre, né? Ah lá, levou ela, Júnior. Viu? Achei uma sombrazinha aqui, rapaziada. Agora acho que vai melhorar pra brincar. Quero essa aqui, ó. Boa, barulho! Obrigada! Boa, barulho! Hehehe! Pensa que vai pra cima. Pô, vou ficar aqui por enquanto, né? Agora... Nossa! Que largada! Traça daí pra mim! Traça daí pra mim! Pra caralho! Será que o cachorro morde? Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Tira ela pra tu, pô! Ouviu? Se tu quiser! Aonde? Pô, o cachorro tá sentando pra caramba! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Tchau, tchau.